Salve galera, é o seguinte, hoje eu vou buscar meu amigo ali na escola, no último dia de aula dele, isso mesmo galera, aqui na minha cidade é o último dia de aula, que é hoje, eu vou buscar ele lá de Jetta. Eu vou nesse Jetta aqui ó, então vamos logo, eu nem sei que hora ele sai, eu tenho medo de chegar lá atrasado, então vamos rápido. Eu queria um carro mais da hora aí de buscar ele né, tipo um Golf GTI, uma Porsche, ia ser da hora, mas é isso aí galera, eu só tenho esse carro, então vamos né, porque hoje é um dia especial, é o último dia de aula. Tá pega galera, só foi falar, olha só esse carro azul, é uma Porsche hein, tá pega, eita Porsche zona top, essa daqui é braba hein. Já pensou buscar meu amigo em uma Porsche dessa? Buscar ele na escola com essa Porsche ia ser da hora demais, vamos ver mais de perto. Olha aí, uma Porsche 911, vamos dar um 360 nela, olha só isso, ela é toda azul, é um azul bem forte, parece que é um azul marinho, florescente né, essas rodas aqui pretas é top também, é daqui é louco. Eu acredito que essa Porsche deve ser de alguém que mora nessa casa, porque essa Porsche aqui, tá parada aqui na frente dela né, dessa casa. Eu tive a ideia de pegar ela emprestada, pra mim ir lá na escola buscar meu amigo. Será vai dar certo? Eu vou tocar a campainha dessa casa, eu vou pedir a Porsche emprestada né, vamos ver se o dono vai aparecer aqui. Opa cara, beleza? Eu tava passando aqui na sua rua, e vi essa Porsche aqui estacionada, eu achei top demais, achei muito da hora essa Porsche. Eu queria te pedir emprestada a ela. Mas emprestada pra quem? O que você vai fazer com ela? Eu queria emprestada, porque hoje é o último dia de aula do meu amigo, aí eu queria buscar ele de um jeito mais especial, com essa Porsche. Tá bom, eu te empresto, mas toma cuidado com ela viu? Pode deixar, eu vou tomar cuidado sim. Galera, conseguimos a Porsche emprestada pra gente, ele emprestou a Porsche. Agora eu vou tirar meu jeto aqui do meio da rua né, vamos estacionar, ali do lado. Vou estacionar aqui galera, vou tirar o jeto aqui do meio da rua, e vamos pegar a Porsche galera. Agora sim, nós vai tá de Porsche hein, vamos buscar meu amigo lá na escola de Porsche. Quero só ver a reação dele, vamos ver se ele vai gostar né. Bora entrar aqui, entrando pela primeira vez hein. Olha que da hora galera, que top hein, vamos acelerar. Vamos sair daqui, vamos lá na escola né. Espero que eu não chegue atrasado né, espero que eu não esteja atrasado. Quero buscar ele lá na hora certinha. Vamos chegar lá. Vamos chegar de Porsche galera, não acredito nisso. Agora sim galera, quero ver só. Tô quase chegando, tô pertinho, tô pertinho. E chegamos galera, e parece que o portão aqui não abriu não né. Quer dizer, tá aberto pela metade ali ó. Eu acho que ninguém saiu ainda não. Vamos esperar galera, vamos esperar a galera sair. Vamos ficar aqui esperando um pouco. Uma hora depois. Olha ó pessoal, já saiu da escola já. A galera já saiu. Então rapaziada, tá todo mundo aqui olhando o carro. Tá todo mundo olhando. Eu acho que eu vou dar uma cortada de giro aqui. Vou dar uma roncada aqui ó. Ele saiu galera. Rapaz, onde você arrumou esse carro? Você roubou? Claro que não, eu peguei emprestado. O cara que emprestou esse carro pra você é meio doido. Nossa, aqui dentro desse carro é muito louco. Agora vamos embora. Tá pronto aí? Lá. E não, vamos embora, vamos embora. Vamos mesmo assim, vai. Aí galera, agora estamos acelerando aqui. Já estou com o meu amigo aqui ó. Do lado. Agora vamos embora rapaziada. Consegui pegar ele aqui na escola. Consegui buscar ele aqui na escola de Porsche. Agora estamos indo pra casa né. Mas me bateu uma fome aqui galera. Eu acho que eu vou virar aqui ó. Vou ir aqui nesse drive tour aqui ó. Vamos pegar um lanche aqui. Vou pedir pro meu amigo aqui escolher. E é isso aí galera. Falou e até o próximo vídeo. E é isso aí.